Oi, gente. Ontem eu comentei com vocês da agressão verbal que o membro do MBL fez com a Glaise Hoffman e do deputado Fernando Mineiro ter saído na defesa dela. E comentei também a diferença muito significativa, isso tá no meu vídeo de ontem, vocês podem checar, entre as manchetes da mídia corporativa que dão destaque à agressão do deputado do PT, segundo eles, a narrativa do MBL, em vez de falar de quem provocou, de quem fez a agressão verbal, de quem começou a confusão, além de lembrar do histórico do MBL. Pois bem, o público da própria UOL, os seguidores da UOL, reagiram exatamente como eu, detonando a UOL pela manchete deputado do PT agride membro do MBL em aeroporto para defender Glaise. E eu vou comentar algumas coisas que muita gente talvez não saiba. Mas, por exemplo, quando você tem um vídeo aqui da UOL que tem 30 mil visualizações e tem 1.200 likes, e aí você vai ver o número de comentários e tem 1.964 comentários, quando um vídeo tem muito mais comentário do que like. Isso se chama, em geral, nas redes sociais, de ratio, não é? E é um sinal de que você fez alguma coisa errada no vídeo, porque é muito mais fácil dar um like do que escrever um comentário. E se mais gente escreveu comentário do que deu like, é porque provavelmente o povo não gostou do que você fez. E é exatamente isso que aconteceu. Olha só o que disseram as pessoas. Bem, o Joel Valério fez um comentário brilhante, apontando a hipocrisia, mas talvez, eu não sei se ele sabia, mas existe de fato uma hipocrisia clara e um exemplo real dessa hipocrisia, porque tivemos uma coisa que aconteceu com a Vera Magalhães, que é igual ao que aconteceu com a Glaise Hoffman. Em ambos os casos, teve uma pessoa que foi indefesa da mulher que estava sendo agredida verbalmente. Só que o tratamento da imprensa foi completamente diferente. E aí vocês podem ver também os likes dos comentários. Olha, esse aqui tem 119, esse aqui tem 102, esse aqui tem 123. Se você somar os likes dos comentários críticos da manchete, eles muito superam os likes que a UOL recebeu. Mas o Leandro Fortes, ele disse em sua rede social o seguinte, Gente, o jornalista Leão Serva arrancou corretamente o celular da mão do bolsonarista Douglas Garcia. Foi chamado de herói, porque defendeu Vera Magalhães. O deputado Fernando Mineiro fez o mesmo para defender Glaise Hoffman, mas é chamado de agressor. Gente, e a situação é idêntica. É idêntica. Você tinha um bolsonarista em ambos os casos, ofendendo e agredindo verbalmente uma mulher. No caso da Glaise Hoffman, estava fazendo isso com a deputada, e no caso da Vera Magalhães estava fazendo isso com a jornalista. E aí, no caso do jornalista, foi em defesa da Vera e tomou o celular e jogou longe. E no caso do Fernando Mineiro, ele fez a mesma coisa. A mesma coisa. E qual é o tratamento da mídia? Vamos mostrar? Leão Serva arremessa o celular de bolsonarista em defesa de Vera Magalhães e viraliza. Olhe de São Paulo. Na UOL. Leão Serva sobre arremesso de celular. Para afastar a lacração. Ou seja, deram voz a ele no título. Vera Magalhães elogia Leão Serva. Saiu em defesa do exercício do jornalismo. Vamos fechar isso aqui. Opa. Deixa eu ver isso aqui. Leão Serva mostra que homens podem ajudar mulheres na luta contra a misoginia. Uma matéria aqui de Nina Lemos. Aí, quando você vai para Fernando Mineiro, como é que a mídia corporativa destacou a mesma atitude de Fernando Mineiro? Eles nem percebem a hipocrisia. Deputado do PT agride membro... A matéria do UOL. A matéria do G1. Fala de Glaze. Mas é a matéria do Metrópolis. Deputado do PT agride membro do MBL. Glaze é atacado em aeroporto e tal. Deputado petista dá tapa em celular do integrante do MBL. O Correio Brasiliense. Ou seja, grande parte da mídia corporativa simplesmente repetindo a narrativa do MBL. Olha só aqui. Deputado do PT agride ativistas do MBL. Deputado do PT agride membro do MBL. Deputado do PT... No Estadão. Deputado do PT agride membro do MBL. Se fosse uma jornalista sendo agredida verbalmente. Como foi no caso da Vera? Como foi que eles mostraram mesmo? Jornalista defende Vera Magalhães. Jornalista herói. A hipocrisia deles é doce demais. É muito doce. Eu mostro aqui. Eu mostro. Eu mostro. É evidente. E é muito importante que vocês compartilhem esse vídeo. Para que mais e mais pessoas percebam isso. E que também o público da UOL comece a seguir os canais de esquerda de verdade. Os canais que têm compromisso com a verdade. Não canais que distorcem e reproduzem narrativa do MBL. Que não se nem pensam sobre os antecedentes do MBL. E os antecedentes do membro do MBL que faz isso sempre. Porque aí vale a pergunta para o pessoal do UOL. Por que que quando foi um jornalista defendendo a Vera Magalhães. Eles não fizeram a manchete. Como fizeram com a Glaze. Será que é porque o Fernando Mineiro estava defendendo a presidente do PT? E aí nem ocorreu a eles. Será que foi por puro corporativismo? Porque quando é jornalista eles tomam as dores do jornalista. E eles não tomam as dores de uma política? De uma deputada? Enfim. Vamos ver mais comentários. Muito interessante a inversão de valores no título da matéria. Está fazendo falta um tempo na escola de jornalismo. E compromisso com a verdade. Palhaçada do UOL. Nem disfarçam mais. Lamentável vocês colocarem essa manchete quando foi a repórter de vocês. A manchete foi outra. Sejam honestos. Exatamente. Heraldo. Essa chamada do UOL está mentirosa. Qual é o UOL? É muito explícito que ela foi agredida e o deputado reagiu a isso para protegê-la do verdadeiro agressor. A agressividade não é só física. Pode ser verbal. Pode ser passiva. Ele começou as agressões. Veja só a maneira que o cara fala com a deputada. A manchete não fala da agressão dele. Mas explicita de quem defendeu a vítima. O UOL não tem vergonha de apoiar e publicizar o MBL, não? E aí vai. 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 Em breve vai chegar a dois mil comentários. A esmagadora maioria. A esmagadora maioria detonando a UOL. Detonando. E a UOL, como eu mostrei, foi apenas um exemplo da hipocrisia da mídia corporativa. Tem outros. Tem outros. Eu espero de verdade que vocês compartilhem esse vídeo para que mais e mais pessoas tenham clareza disso. E mais e mais pessoas possam seguir canais que expõem isso. Canais que demonstram isso. Que provam isso. Que botam as reportagens na cara das pessoas. Sempre tem gente que vai negar as provas claras de hipocrisia que a gente colocou aqui. Mas a maioria das pessoas, eu quero crer, tem amor pela verdade. Tem um desejo pela informação correta. E não querem simplesmente canais que reproduzem a narrativa do MBL. Eu quero crer nisso. E eu sei que vocês que me seguem são assim. Eu sou André Teixeira Jacobino. É o canal Nova Máquina do Tempo. Se vocês gostam do que a gente faz, já sabe o que fazer. Quem sabe vira membro ou apoiador. Quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.